Bom, vamos de notícias do esporte aqui de Três Lagoas, isso porque o time de basquete feminino de Três Lagoas encerrou a participação nos Jogos Escolares Estadual. Enche a tela, diretor, por favor. Na terceira colocação, com sete dias de duração, o número recorde de participantes da primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude Mato Grosso do Sul, em 2022, chegou ao fim nesta segunda-feira. Ao todo, oito seleções municipais de cada modalidade garantiram a vaga à Copa dos Campeões. O torneio, a parte de Jogos Escolares que acontece em Coxim, entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Essas aí são as meninas do basquete de Três Lagoas e aquele cidadão lá de camiseta branca é o Dicão, o técnico. Tá aí, essas meninas recebendo a medalha, terminaram a competição aí em terceiro lugar. O campeão, diretor, pode colocar aí pra gente conhecer, foi o time de Rio Brilhante. O time de Rio Brilhante se consagrou, tá aí as meninas de Rio Brilhante. Vice-campeão foram as meninas de Paranaíba, tá aí as meninas de Paranaíba. Em terceiro lugar, as nossas meninas de Três Lagoas. Bom, pode voltar. Obrigado, parabéns Dicão, parabéns aí a galera do basquete. Diretor, qual que é o próximo programa agora? Pulseira de Prata? Ai, pai, para! Ô, rapaz, é o Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas? Ai, que delícia! É o Rodrigo Lucas? Cadê o... Ai, pai, para! É? Vem falar, ai, pai, para? Ai, pai, para! Rodrigo Lucas? Ai, pai, para! Gente, tchau pra vocês, amanhã tem mais, fique agora com o Pulseira de Prata. Pulseira de Prata!